Música Alunos e professores de diversos departamentos da universidade estiveram reunidos aqui no prédio da matemática no campus do Valonguinho para discutirem empreendedorismo. Esse primeiro seminário da rede de empreendedores da UF é uma iniciativa da pró-reitoria de graduação. O que a educação empreendedora faz é abrir possibilidades para que esse sujeito ativo, esse sujeito que vai, na verdade, tomar maior consciência sobre a sua capacidade, sobre aquilo que quer fazer, ele possa ter à sua disposição um conjunto de conhecimentos e habilidades que possa facilitar o seu propósito de construir algo. O empreendedor é aquele que faz, é aquele que não só pensa, vê o que precisa ser feito, identifica aquelas oportunidades, mas vai lá e faz, faz junto. O empreendedorismo sempre vai ser uma ótima saída, pode ser em tempos de crise ou não. Ele sempre vai motivar as pessoas a procurarem o melhor, não só para ganharem dinheiro, mas sim para como seus clientes devem ser tratados e como a gente pode melhorar toda essa rede. A ideia desse seminário é reunir professores que têm interesse na área de empreendedorismo e inovação dentro da UF para que a gente possa montar por meio dessa rede uma capacitação dos nossos alunos mais ampla para que eles tenham o seu primeiro contato com o empreendedorismo e a inovação. E a ideia dessa rede é de ser uma proposta transversal aos currículos que possa abranger os nossos 124 cursos que estimule o desenvolvimento e dessa maneira a gente possa formar melhor os nossos jovens e prepará-los melhor para o futuro.